Esse é o viaduto José Alves Fernandes Filho que fica aqui bem na divisa da Avenida Anhanguera com o início da GO 070 que vai para Goianira em Umas, a Perimetral Norte e a Avenida Em Umas que dá acesso a Trindade. O movimento de veículos aqui é intenso. Motos, carros e caminhões passam aqui em alta velocidade. Muito perigoso aqui para todo mundo, tanto para quem está nos veículos quanto para os pedestres. A situação aqui realmente é preocupante. Para se ter uma ideia, aqui a Avenida Anhanguera, ela segue pelo Terminal Padre Pelágio até esse ponto aqui é a Avenida Anhanguera. A partir da metade aqui do viaduto para lá já continua, ou melhor, já inicia a GO 070 que vai para Goianira, passa na Porta do Gol e também vai para a cidade de Umas. Nessa parte de baixo aqui, André, fica o início da Avenida Perimetral Norte. Ali é o início da Perimetral Norte. Quando a gente vira a câmera aqui para cima, fica a Avenida Anhanguera, que é o início dessa avenida que dá acesso a GO 070 que vai para a Trindade. Ali é a Vila Regina, naquela parte ali. Quem mora ou trabalha aqui na região vive um completo desespero por causa da confusão que é no trânsito e também a estrutura aqui do viaduto. O viaduto que foi inaugurado aí em 2013. O Samuel, que mora aqui na região, vem lutando muito para melhorias aqui nessa região, ele vai mostrar para a gente muitos problemas que tem na região. Samuel, que barulho é esse que o pessoal passa nessa placa ali? Olores, eles fizeram o bueiro no meio da via, as tampas não aguentam. Agora, recente, uns 15 dias, 30 dias mais ou menos, veio e colocou aquela tampa de ferro, mas infelizmente não colocou tão bem feita, já está rompendo de novo. O carro passa? O carro passa, está trepidando na tampa e daqui uns dias ela já está fora de novo. A gente vê um movimento de veículos que estão contornando aqui essa rotatória, veículos que estão vindo aqui da J070 de Trindade. Nos horários de pico aqui, parece a Índia, né? Parece a Índia, Olores. E a gente até protocolou um ofício na G-Top, uma antiga G-Top, hoje Goinfra, para a colocação de semáforo. Olha aqui, o caminhão está vindo, olha aí, olha o risco de pegar o carro que está descendo. Já que não fez o viaduto, Olores, pelo menos colocou o semáforo para todos terem direito ao trânsito, principalmente a parte mais fraca que é o pedestre. A gente vai começar aqui mostrando alguns problemas, André. Inclusive, aqui, está vindo uma mãe, pode vir aqui, por gentileza. É perigoso atravessar isso aqui? Bastante perigoso aqui. Já viu acidentes aqui? Já vi algumas vezes. Então, na hora de atravessar, principalmente com uma criança, tem que tomar muito cuidado? Com certeza. Ficar atento mesmo. Como é que é atravessar essa faixa aqui? Nossa, é quase que um absurdo atravessar isso aqui, é quase que impossível. A gente fica quase meia, quase dez, vinte minutos esperando os carros passarem. E quando passa, é arriscando? Arriscando, tem que passar correndo, porque senão... Já viu o acidente aqui? Ah, várias vezes. A gente vai ver agora, inclusive o idoso, olha ali, vai tentar atravessar correndo ali? Amigo, chega aqui, por gentileza. É perigoso atravessar isso aqui? Muito perigoso, é. Tem que passar correndo? Sim, com certeza. Porque corre o risco de ser atropelado aqui? Ah, com certeza, é. É verdade. O Jean Rodrigues, então, está aqui, vai tentar atravessar? Vamos aguardar aqui. Aí você fica de olho lá, né? É, lá. E aqui, quando o carro passa para lá. Quem está vindo de Trindade, às vezes vira à direita aqui também? É. Vamos lá, vamos tentar. Boa sorte para você. Olha aí o perigo aí, ó. Ele vai tentar atravessar. Olha o carro que vem de lá, ó. É muito perigoso. Agora a caminhonete. Isso é perigoso. Imagina um idoso, uma criança, um cadeirante tentando atravessar aqui. Nós vamos tentar atravessar aqui junto com ele, André? Vamos tentar? Vamos ver se a gente consegue? A gente nunca... Vamos tentar. Tem que correr aqui, ó. Tem que correr. Olha o perigo. Olha o perigo aí dos carros. É sempre assim? É sempre assim. É perigoso, né? É perigoso. Boa sorte para você, viu? E ali a gente vê, olha, aquela mulher está tentando atravessar. Olha aí, ó. Tem que passar correndo. Tem que correr, porque senão não consegue chegar aqui, amiga. Tem que correr. É, tem que correr bastante. É perigoso aqui? Demais. Já viu o acidente aqui? Sim, aqui de vez em quando acontece o acidente. O senhor já correu uns riscos também? Também já. Está muito perigoso aí? Principalmente moto. É. Moto que passa, quase leva todo mundo. Chegou a bater aqui acima. Chegou a bater no senhor? Chegou. Os perigos aqui vão além. A gente observa aqui, olha aqui, uma abertura que tem aqui entre a mureta de proteção e essa grade. Imagine uma pessoa, se cair aqui, vai parar lá no meio da avenida. No meio da avenida. Aqui é uma queda aqui de uns oito metros, aliás, o Lórez. Caiu aqui, para lá embaixo, na rodovia. Até pedi para o André mostrar, olha aí André, essa pessoa cair ou passar aqui, ela vai parar lá embaixo. É morte na certa. Então isso aqui pode ser evitado. É só o governo, no caso a Goinfra, dar manutenção nos viadutos, nas geóis, o que precisar, para evitar morte anunciada. E a gente estava avaliando aqui, as faixas elas estão apagadas. E além disso, na nossa visão, a visão nossa de leigo, que elas foram colocadas no lugar errado, né? No lugar errado, Lórez. Eu fiz a sugestão do Estado recuar a faixa para dentro das vias, mais ou menos 50 metros, para ficar seguro para o pedestre. Porque aqui é difícil, tanto para o motorista quanto para o pedestre nessas faixas, né? O motorista e o pedestre que é a parte mais fraca e mais vulnerável, né, Lórez? Olha aqui, vamos atravessar para o outro lado, vamos contornando aqui, André. Agora aqui lá do lado da Vila Regina, o pessoal que está vindo lá da GO 070, em Trindade, olha aí, eles também tentam atravessar. Nós vamos até passar aqui entre os carros. Obrigado, amigo, obrigado. A gente vai passar aqui entre os carros para a gente tentar. A faixa está praticamente apagada também, o que é um perigo, né? Apagada, aí o, o, a pessoa, Lórez, o motorista, eu não culpo nem tanto ele, porque ele tem que olhar para a rotatória e olhar para o pedestre. Quando o pedestre passa, ele já está com o carro em cima do pedestre. Agora, já viu o batido aqui? Já, direto aqui, acontece acidente direto aqui. É nessa hora aqui, ó. Aqui canta ali, ó, direto lá, ó. Aqui eles não param, ó, não respeitam aqui, ó. É muito perigoso. Seis horas, seis horas da tarde, não para. Pois é, então está aí os moradores reclamando. Mas vamos continuar, vou até, vamos continuar aqui, Samuel, tudo bem? Mora aqui na região? Mora, vem aqui em cima. Já viu muito acidente aqui? Nossa, aqui é coisa de doido. Atravessar aqui é perigoso. Nossa, nem tem como falar. Outro viaduto aí caindo, nós passando aí todo dia, né? E aqui é perigoso. Isso porque daqui a pouco nós vamos descer para a gente mostrar que a estrutura aqui embaixo está comprometida. Nós estamos mostrando os problemas aqui em cima, daqui a pouco a gente vai mostrar lá embaixo. Está perigoso. Nós precisamos do sinaleiro de pedestre. Esse é semáforo aqui. Semáforo, é, aí é bom. Só faixa de pedestre, ninguém respeita. Não respeita nada, não, nunca. Aí o sinaleiro, os idosos passarem, né? Criança com carrinha, mãe com criança, né? Não, é canseiro isso aqui, viu? Amigo, atravessar aqui é complicado? É, complicado. Corre perigo? Corre perigo. Deveria ter o quê? Um sinal? O que você acha que deveria ter? Um sinal para fechar para a gente passar. No semáforo? No semáforo. Porque aqui mesmo de bicicleta é perigoso. É perigoso demais. Já viu acidentes aqui? Quase me pegou uma vez aqui. Quase foi atropelado. Foi. Olha aí, olha o perigo que é. Olha o perigo que é a gente atravessar aqui. Olha aí, ó. Isso nem é o horário de maior movimento, né? O horário 10 horas da manhã, ô Lourdes, que você vê aí que está brando agora. Agora o horário de pico aqui, 7 horas da manhã e 6 da tarde, vira o trânsito da Índia. Já viu batida aqui? É o que mais tem. O toqueiro. O toqueiro. Aí você está falando por que você está aqui. Quando normalmente é uma loucura isso aqui. Isso que é uma loucura, isso que é acidente toda hora. Normalmente ninguém sabe de quem é a preferência, né? Ninguém sabe. Ninguém sabe qual que é a preferência. O que você acha que deveria colocar aqui? Um semáforo? O que deveria colocar aqui? Não, não. Uma passarela era bom. Tem que colocar uma passarela? Passarela. Porque do jeito que está aqui vai morrer gente. Vai morrer gente? Não, já morreu já. Já teve morte aqui? Já teve morte já. Ali, jogou um velho lá dentro que vem adulto lá, ó. Então aqui já teve morte. Já. E aqui, as muretas de proteção, a gente percebe que elas já estão sendo soltas, né? Os movimentos de carros, os carros que passam por aqui. E também, até mesmo a força da água. A gente percebe que aqui tem uma galeria, né? E certamente o volume de água que desce aqui da Vila Regina deve estar forçando também essas muretas aqui, ó. São blocos de concreto, né? Que eles estão soltando. Então quando chove, aqui a água que vem da região da Jó 060, também da Vila Regina, essa água vem parar aqui e acaba forçando a estrutura. Olha aqui, ó. Já tem tanto a galeria aqui, a tampa já saiu, as manilhas quebradas. Isso aqui é o volume de água que vem da Vila Regina. Da Vila Regina, dessas ruas que descem aqui, ó Luar, isso também causa um grande volume de água aqui. Elas já romperam. Essa parte que a gente está aqui, ó, ela pode ceder com um espaço de tempo breve. É só uma erosão continuar que isso aqui vai abaixo. Olha aqui, ó. Então como passam muitos caminhões e ônibus pesados aqui, ó, na alça da rodovia, olha aqui, ó. Isso aqui já é a ponta do asfalto, que já cedeu, já está aqui. A gente não sabe de que é essa tubulação, mas deve ser esgoto, né? Olha aqui, ó. Isso aqui é a única separação entre essa parte da erosão e a alça da rodovia. A gente percebe, olha aí, ó. A erosão está avançando aqui na direção, aqui dessa barreira de proteção. Só que isso aqui não é o único problema aqui embaixo, não. Nós vamos caminhar um pouco mais ali. Vamos lá, Samuel. O Samuel vai levar a gente até a parte de baixo aqui do viaduto, onde a situação também é complicada. E aqui na parte de baixo do viaduto, as placas já estão ocadas. Olha o tamanho da erosão. A água que desce lá da parte alta já está provocando uma grande erosão aqui na base dessa ponte. Olha aqui, ó, que liga, no caso, a Vila Regina, no sentido Vila Regina, Perimetral Norte. Olha aí, ó. Já tem um buraco grande de fora a fora. Essa placa, essas placas de concreto aqui debaixo da ponte, elas já estão ocadas por baixo. Olha aí, ó. E lá em cima, a gente já percebe o tamanho da erosão. Então, isso pode, em pouco tempo, provocar um abalo aqui na estrutura da ponte. A situação do outro lado também, André, olha lá, já tem uma erosão. Aquilo ali, com o tempo, com o período chuvoso, pode aumentar e pode comprometer a estrutura, né? Comprometer, ó, Lourdes. Isso aqui são coisas que você vem falando para o Poder Público. Aí, passa aí nos dois anos e eles não resolvem, o viaduto vem abaixo, mata famílias. Aí sim, dá um estale e começa a arrumar o que era para ser feito de muito tempo. E aqui de cima, que a gente percebe, né? Olhando bem de perto, olha aqui, ó. A estrutura já está abalada. Bem aqui, ó, já está uma erosão. Um idoso, uma criança que estiver passando aqui, ó, corre o risco de cair nesse buracão, nessa erosão. Olha aqui, ó. Eu vou passar aqui, é perigoso. Vou me arriscar aqui. Olha aí, ó. Aqui, fica a cabeceira de uma das pontes. Olha aí, ó. Já está, a erosão já está com uns 3, 4 metros aqui. A estrutura da base da ponte já está exposta. Lá embaixo, André, tem as placas de concreto. Olha lá, ó. Já abriu um buraco embaixo delas. E aquilo ali é resultado do volume de água que desce da parte alta aqui do bairro. Então, se não fizer uma contenção, um trabalho aqui, certamente logo, logo, essa estrutura vai ficar abalada.